And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série Resident Evil Revelations 2 E bora lá mano A galera falou aí com razão para eu usar mais a moira Então estou aqui com ela, deixei passar vários itens na última Gameplay E eu voltei aqui para pegar todos eles, beleza? Então acho que a maioria eu já peguei Ah, tem uma passagem aqui, mas não dá para passar Bom, vamos lá, tem uma porta aqui para perfurar Eu vou falar para esse cara perfurar essa porta aqui, mano Deixa eu só ver aonde que é a porta, velho Espera aí, mano, você vai perfurar já Só um minuto essa daqui, ó Exatamente essa porta aqui com o símbolo de... Ai Tá um zumbi ali, mano Vai, Cléber E você, mulher Nossa, que vesbo que eu fui agora Boa Beleza, mano De onde estão vindo esses zumbis? Eu não sei, velho Tá, vamos lá Espera ele perfurar essa porta aqui Eu já vou pegar, mano Minha metrante aqui, velho Oh, estamos voltando O que? Você tem que mantê-los Não deixe-los perto de mim Aqui De onde esse zumbi veio, mano? Aqui, nossa, tem vários Tem um grandão aqui, mano Metei bala no grandão aqui Morre aí, mano Morreu, beleza Tem mais Caraca, mano Tem muito zumbi aqui agora Cadê? Oh, de onde vocês estão brotando, mano? Na moral Tá, enquanto eles estiverem perfurando Vamos ver os zumbis, ó Tinha uma cabeça, tem que ser, mano Véi, estão caindo Da onde esses zumbis, mano? Oh, vai rápido aí, ô Destruidor Muito barulho, né, mano? Obrigado Beleza, mano Valeu por chamar tantos zumbis Vamos lá, pegar a Moira Para ver se tem alguns itens Por aqui, velho Tem zumbi aqui, hein, mano Vamos pegar a Claire Tá, tem munição aqui em cima Pera aí Cadê o zumbi, mano? Aqui, ó Ai, caraca Sai fora, mano Boa Maldito, mano Ele deu um salto Para cima de mim, mano Que corno Tá, encontramos aqui O combustível, velho Agora só falta encontrar A bateria Do helicóptero Beleza Boa, Pedro Vamos lá Pegar a Moira Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui Tem, mano Munição de pistola Já vou passar para a Claire Não dá Deve estar cheio, né, mano? Vamos ver aqui Se não tem mais nada Nada Bom, beleza Se não tem mais nada Vamos lá, então Com a Claire Você tá com uma arma aí também, mano Com uma 12 Tirando os caras, mano Vamos lá Será que temos que voltar lá no helicóptero agora? Entregar o combustível, já? Tem uma marcação azul ali na frente, ó Esse mapa é bem confuso, velho Vamos lá Tá, é subindo aqui, mano Tem uma porta aqui Vamos ver o que tem aqui dentro É, as luzes estão acesas nessa casa aqui, ó Tem várias coisas aqui dentro, velho Como eu faço para entrar aqui agora? Tá, fazer aquele famoso pézinho, mano Olha lá, Moira Com muito cuidado Beleza Estamos com a Moira aqui É só descer e abrir pelo lado de dentro, né? Tá, cadê a porta? Ai, caraca Ferrou Se tivesse um zumbi aqui dentro, ferrou, mano Ai, tem Tem um grandão ainda, velho Vamos, vamos, vamos Pega a Claire Troca de arma, Claire Sai daí, Moira Sai daí, Moira Caraca, esse grandão é muito resistente, mano Boa, morreu Ele é muito resistente, esse bicho aqui, velho E os zumbis estão aparecendo do nada, né, mano? Bagulho louco Boa, munição de pistola automática Vamos tentar passar aqui para a Claire Não dá Bateria, boa, mano Encontramos a bateria e o combustível Só ver se não tem mais nada por aqui Tá, tem um baú aqui, ó Vamos lá Tentar abrir esse baú, mano Tá, tava bem lá para o lado, né? Ó, tá por aqui, hein, ó Não, quase De novo Vamos ver, vamos ver Difícil baú aqui, hein, mano Por aqui não tá Nossa, tava bem para cima ali, mano Por aqui, hein, ó Ah, bem para... Caraca, mano Tô quase indo Tô passando bem perto Vamos lá Vamos lá, mano Por aqui, ó Ah, velho Muito do lado, mano Vamos lá de novo, velho Eu vou fazer um corte aqui, galera Pois Pode demorar Eu quero abrir esse baú, mano Ó Aí, consegui a primeira, só Vamos ver se não precisa de corte Por aqui, ó Boa, mano Beleza Não precisou de corte O que eu peguei aqui? Bolsa de expansão da Moira Beleza Não sei se eu poderia pegar para a Claire Em vez da Moira Temos aqui pólvora Pô, acho que não tem mais nada por aqui, velho Deixa eu só ter certeza Tá, não tem mais nada Vamos lá, então, com a Claire Voltar para o helicóptero Deixa eu carregar aqui Agora, eu acho que consigo passar a munição Munição, hein Munição Não dá ainda Bateria Ah, tá cheio aqui, né, Claire? Por isso que eu não tô conseguindo passar, eu acho Se eu passar o combustível para a Moira Passar a munição para a Claire Boa, mano Bora lá Vamos voltar para o helicóptero O que é isso aqui? Uma planta Tá completo A Moira pega Sem problemas, mano Já que a mochila da Moira Está bem maior agora, né? Esse mapa é bem confuso, velho Ele vai rodando, né? Ele vai mexendo Vamos lá Eu acho que eu sei para onde é o helicóptero É lá para trás É para cá, ó Vamos lá, mano Passar por aqui Beleza É naquele portão ali, ó Vamos lá Não tem nada por aqui? Será? Tô ouvindo barulhos ainda, hein, mano Não tem nada Por aqui também não, velho Vamos lá, então, Claire Eu prefiro ficar com a Claire Pois se aparece algum zumbi Eu posso atirar nele, mano O grandão aí está com a doze E não atirou naquele bicho lá, né? Vai entender Nossa, olha a torre ali Que diferente Pronto, mano Isso deve ser tudo que você precisa Boa trabalho, Redfield Não é que eu estou surpreso Agora é meu turno para trabalhar um pouco de magia Precisa, chopper-repair e voodoo magia Você tem que me enxergar É o Overseer Ela está lurindo essas coisas direto para nós Mas isso não é verdade O que nós fazemos? Beleza, ó, empeça as ninfas Ah, já tem um grandão ali, ó Toma essa garrafa aí, grandão Igual de garrafa Porque a garrafa ali não explodiu, mano? Aê, mano Boa, matou ele? Matou Está atirando aqui de longe, mano Aê, o cara está atirando agora também Boa Dá para destruir essa parada aqui, mano? Esse sino Sino não, né? Esse alto-falante não dá Tá, tem mais um ali, ó Boa, mano Redshot de longe, mano Cadê, cadê? Boa, mano Ai, caraca Tô bem no set-shot hoje, hein, velho Acho que é por aqui, hein Vamos lá Ou não Não Não, talvez não Dá uma paradinha aqui, ó Boa Ai, caraca O grandão é atrás de você, mano Sai daí Vai, recarrega Morre, mano Morre, mano Boa Ô, velho Por que você não vira e atira nele com essa 12 aí, maldito? Ah, eu tô com 12 também Agora que eu vi Tá, velho Temos que arrumar um jeito De desligar isso daqui, eu acho Cadê, cadê? Esse mapa é muito confuso, mano Ele me confunde demais Não tem mais nada Ó, a marcação está pra cá Caraca, mano É muito confuso esse mapa, velho Por que não faz um mapa de gente, né, mano? Dá pra aumentar o mapa de algum jeito? Acho que não, né? Hum, não Caraca, mano Mapa mais confuso que esse não existe, velho Na moral Tá, é pra cá, ó Temos que subir aqui em cima Como que eu faço isso, velho? Ah, tem uma escada aqui, ó Se eu atirar nela, ela cai? Não Como eu faço pra subir nessa escada? Ah, e o bicho aqui Boa Como eu faço pra subir nessa escada, mano? Tá, não sei se temos que arrumar outra escada Para juntar nessa? Se o alarme não para de tocar Por aqui não é Já com a certeza Que era tirando aqui, mas Não é Pra escada cair Com a moira também não Caraca, viu, mano? Treta Será que temos que entrar aqui dentro? Vamos lá Beleza Vamos ver Tá, aqui também não Aí, beleza É por aqui, então Desligamos Essa sirene, mano Nossa Cheio de zumbi lá fora, hein Vai, relaxa É por aqui, mano É tudo over Calma aí, Pedro Atira neles, mano Atira neles Por que você mudou o valor? Você quer atirar neles também, velho Senão não vai dar certo mesmo Ah, eles estão vindo pela janela Então, liga e parça eles Vamos, vamos, vamos Eu não sei o que fazer Vem aqui pra cima, moira Vem aqui pra cima, moira Pra ficar longe desses bichos, mano Tá acabando a munição aqui, velho De pistola Acabou já Ó, tem um entrando aqui, mano Vamos, vamos Recarrega Boa Boa Protege-me as portas aí, cara Já entrou zumbi aqui, ó Mano, vamos subir, vamos subir Vem aqui, moira Vamos ficar aqui em cima Chega aí, cara Fica aqui em cima, mano Vou pegar esse daqui só Boa Beleza Boa, sobrevivemos, eu acho É isso, certo? Eu o tirou Putsu Putsu Pera aí Pera aí, mano Pera aí, tô tentando te salvar Aê Acabou a munição, velho Boa Ele Trigou Cuidado aí, moira Vem aqui pra cima, moira Moira, vem aqui pra cima, mulher Rápido O cara foi mordido ali, hein Ai Ferrou Vai, vai, recarrega Putz, acabou a munição Agora ferrou Ferrou de vez agora, mano Vem, Clare Me ajuda aqui Boa Beleza Acabou, né Vamos ver o cara aqui O cara aqui já era, eu acho, hein Pedro Vê como o seu brancelete muda para o colorido de frio Nossa, mas que rápido, mano Vem, Clare Eu vejo você O que significa que ele vai ir Nossa, olha o que o cara virou, mano Não é que eu tô sem munição agora, velho O seu brancelete é morto Mas não aqui Estou sem munição, mano Ferrou Ai, caraca Tem que jogar uma granada ali embaixo Estou sem munição nenhuma, nenhuma, velho Ferrou Putz, ferrou de vez agora Oh, já era Sai, 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 sai Oh, mano Putz, ferrou, mano Vamos tentar sair correndo daqui Vai, vai, corre, corre, corre Vamos me curar aqui antes Boa Mano, eu preciso de munição, velho Caraca, tem muito zumbi aqui atrás, velho Corre, 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 corre Corre, corre, Clare Corre, corre, Clare Putz, tem muito zumbi, mano Ah, Clare morreu já, mano Caraca, eu fiquei sem munição, mano Que sacanagem, velho Por que o jogo, meu Tudo bem que eu usei munição pra caramba lá Mas eu precisava usar munição ali, né Eu voltei sem munição ainda, ó Mas não aqui Vamos sair daqui, vamos sair daqui A porta não abre, velho Ferrou, mano Ferrou, 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 ferrou Vamos correr, vamos correr, vamos correr Você está brincando? Não há jeito de nós vamos derrubar essa coisa Bom, moleque, bom Mais zumbi aqui, ó Ai, caraca, mano Morre, velho Morre Não, 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 não Ah, que inferno Cadê a Clare, hein, mano? A Clare caiu? Não, a Clare está aqui Ah, velho É muito zumbi, mano Eu não tenho munição mais, velho Obrigado Obrigado Ah, velho Que inferno Consegui passar por esse portão aqui? Não, lógico que não, né Nossa, olha o que tem de zumbi aqui, velho Que sacanagem, mano Preciso procurar munição, velho Preciso procurar munição Tá, chegou o cara aqui, mano Me ajuda aqui, mano Tá, vamos subir lá, vamos subir lá Pra onde é, pra cá É pra cá Vamos, vamos, vamos Vai rápido, vai rápido, Moira Vamos rápido, Moira É, então não tinha que matar tudo aquele zumbi, né, mano Cadê a Clare? Vamos, Clare Putz, estão subindo aqui, mano Follow-me Vamos lá, cara, vamos lá, cara Vamos vazar daqui, mano Caraca, mano Eu acho que eu usei muita munição de 12 nas janelas, né, velho E agora, cara? Eu vou ir ao lado e abrir a porta Estou forte Beleza É, cara, não vem a zumbi aqui, mano Está deslocada, vai Vamos lá Você é louco, muito zumbi, velho Vai durar? Espero que sim Também espero que sim, viu Não temos munição, precisamos muito de munição Eu sei, mas Não podemos risco estar aqui Olha, não se preocupe Ele é ex-militário O cara come o danger para o almoço e o caira por dinheirinho Apenas aqui, dê-me uma mão Ué, o que eu faço? Ah, temos que pegar a Claire Vamos lá Caraca, mano O tamanho da pedra, velho Você também Vamos, Moira Boa As meninas são fortes, hein, velho Beleza Pelo menos ninguém entra aqui, velho Cara, você tem munição por aqui? Precisava demais de munição, mano Vamos lá, o que é isso daqui? É o mapa, beleza O mapa da cidade Você sabe, eu estou feliz que você está bem O Gabe disse que vocês foram separados Sim, mas eu corri rápido A memória de gym Então, ahm O que foi aquele monstro lá atrás? Foi o Pedro O Overseer nos deu algum tipo de injeção vírgula O vírus foi triggerado no Pedro Quando ele ficou muito assustado Eu acho que eu ouvi Um vírus que responde ao medo Jesus Nós devemos proteger as pessoas Do vírus, não atingir É, Moira Seu pai está atrás de você, mulher Beleza, munição, velho Deixa eu passar para a Claire já Essas munições, velho Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui Aparentemente não tem mais nada Já carrega suas armas aí, Claire Beleza, mano Agora sim, velho Fica até mais tranquilo, mano Beleza Beleza, então Vá para a torre Mas galera Eu vou ficando por aqui, tá? Eu volto ainda Eu continuo com essa série Do segundo episódio Do Resident Evil Revelations 2 Vou ficando por aqui Deu um like ou favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais